galera beleza pessoal vou fazer uma troca de óleo aqui dessa reta falei aqui pra vocês ver minha máquina tô fazendo a limpeza aqui tá bem suja se tá dando pra vocês ver aí vai pra vocês ver a sujeira dessa máquina ó tá vendo é a reta normal a jack essa aqui é a jack eletrônica tá bom deixa eu baixar aqui ó tá bem suja muito suja essa máquina eu tô soprando aqui tô limpando a sujeira que tá aqui em cima o que você faz ó você levanta ela aqui ó vai polindo aquele pauzinho ali ó põe lá e aqui dentro vai ter um parafusinho tá vendo aqui ó parafusinho aqui dentro eu vou desapertar ele tirar esse óleo sujo vou limpar tudo aqui e vou pôr um óleo novo aqui tá já voltei pra mostrar pra vocês galera mas você de vocês apertar aí ó desapertar o parafuso você já vem aqui embaixo você vai olhar e você vai ver onde que tem um negocinho do parafuso aí você vai soltar ó tem como você mostrar pra mim mano por favor ó vou desapertar aqui minha esposa vai mostrar aqui pra nós ó ó a hora que eu soltar aqui ó ó vou desapertar o parafuso lá em cima já vai sair o óleo aqui ó quer ver ó 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 e tira sujeira para acabar de cair o óleo e o que vai fazer pegar um retalho e vai limpar esse resto de óleo que sobrou tá eu vou pausar o vídeo aqui agora depois eu mostro pra vocês aí e aí galera fazendo a revisão zinho que na jack na reta ó o parafuso tirei o óleo limpando aqui agora acabando de limpar é só a gente colocar o parafuso em de novo arranquei aqui tá apertar e de novo ali e vamos continuar limpando aqui tá eu só é bom fazer essas manutenção zinho e você não tem um prejuízo maior em suas máquinas tá você conseguir fazer de mês em mês trocar o óleo não mas limpar pelo menos limpar bom toda semana o óleo pode ser de mais meses aí uns três três meses sei lá vai ver se tiver sujo óleo é bom trocar né mas é isso aí beleza é só agora você vai colocar o óleo aqui ó vai colocar o óleo até nessa marquinha aqui ó tá vendo aqui ó tem duas marquinhas de baixo e de cima você coloca o terra lá na marquinha de cima tá ó ó colocou outro parafuso apertou e só colocar ó ó ó o óleo agora ó e aí 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 Meio de óleo pessoal mais ou menos tá vendo Pronto chegou já era Certo Máquina trocada o óleo Depois é só acabar de limpar e boa Beleza? Óleo limpinho Clarinho É isso aí Beleza? Valeu Galera aí ó Dando geralzinho nas máquinas Pra vocês verem como é que ficou a reta Que eu mostrei pra vocês agora Zero a zero Aí tem as outras aí também Tá vendo? É isso aí Meu Salvador Para sempre vou te adorar Oh Meu Senhor Meu Salvador Para sempre vou te exaltar Oh Senhor Meu Salvador Para sempre vou te adorar Por a fé Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Meu Salvador Para sempre vou te exaltar Oh Meu Salvador Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor Eu sou o Senhor